Olha aí gente, Tibau recebendo o Lucas Aboiador e o Nosso Pósano TV é a primeira vez entrevistando esse garoto aí que tem um futuro brilhante Por isso que a gente veio aqui conversar contigo, porque hoje é o fenômeno quando a gente fala nas redes sociais Toca no rádio e também quando fala nas mídias, as novas mídias, o Lucas Aboiador também se abre muito bem Seja bem-vindo meu garoto Aí tá certo cara, primeiramente é um prazer tocar pra toda essa rapaziada, tá aqui em Tibau E é isso aí, vamos fazer forró e vamos botar pra descer o gado Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Vem-se embora que hoje o forró é garantido Agora eu quero saber de você, rapaz, olha, ter logo apadrinhamento aí, gravar junto com o Safadão Porque o Safadão assim, eu conheço desde o tempo do Cabelo Grande, eu sei da essência do homem Você, o primeiro encontro com o Safadão, como foi a gravação, conta tudo pra gente aí Cara, quando eu vi o homem eu me tremei todinho A alma saiu do corpo, mas com humildade e pé no chão O Safadão tá bonitão, tá? Poxa, é bonito demais, homem Tu é doido E aí? Sim, como foi bem? Tremeu na base? É, foi bom demais O cara é surreal, gente boa, trata a gente super bem E é um sonho, né cara? Mais um sonho realizado e em nome de Jesus vamos trabalhar pra realizar mais Vamos sim, vamos realizar mais porque é o seguinte O artista ele não pode parar numa música só A gente tem que trabalhar cada vez mais Já tem a próxima bala que você diz Aí, Wilson 2023 A partir da virada do ano eu já tenho muita história pra contar Tem mais? Em nome de Jesus, inclusive vem DVD novo aí 2023 Isso mesmo Você lançado o DVD e vem muitas participações especiais também Inclusive eu vou realizar outro sonho Mas não pode falar não, só depois Nem um tiquinho de nada? Pode não, só aguarde, só aguarde Eu vou falar com o Safadão no direct dele aí, viu? Safadão, ele tremeu na base comigo, viu? Também Valeu Estamos embora com o Safadão no direct É nóis Show! Estamos embora com o Safadão no direct Tudo sonou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Tudo sonou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou falar com o Safadão na nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora você não tem que se dançar Para você, para você, para você, para você Por favor, se não fosseanyar Minha amizade Lá, essa amizade Uhum Intermeu em não se encontrou mais Talvez não tem que se dar Para você, para você, para você, para você, para você Ele ia me pedir pra vi Se não importa em ti Que a genteere a guarda e o Clever Que é a minha Qu Dark Cuau, se eu não rotei, com meu PN Foi eu que não fiz Seu amor que me deu a vida Seu amor que me deu a vida Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Foi a tua saúde, a nossa grandeza Quando você se perdeu e não sei Então eu me passei a nossa Se não me desigual, eu me desigual Eu me vou falar A nossa grandeza Quando você se perdeu e não sei Eu me deuxième Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?